Nós estamos em Sanharó e com o nosso querido Hildo, que está aqui junto com Débora, com Renato, com Heraldo. Hildo, Débora é pré-candidata a deputada estadual em São Bento do Mundo, em Sanharó, no Agreste. Qual a importância de Débora nessa pré-candidatura dela para a nossa região? Primeiro que é uma satisfação muito grande, né? É um prazer participar dessa campanha, participar desses eventos com ela. Que é uma pessoa digna, uma pessoa da terra, uma pessoa que sabe, que conhece os problemas que a gente tem no dia a dia, que a gente convive. A gente vê aqui os produtores rurais, os pequenos, os médios, os grandes. Produtores que produzem, às vezes, até para a própria subsistência, outros para a comercialização. Uns empregando, outros não empregando, ou seja, eles mesmos tomando conta do próprio negócio deles. E vendo as dificuldades que eles têm, e não temos quem defende, quem vai atrás para ajudar a solucionar, atrás de soluções para os problemas deles. E não era para ser assim, porque quem está produzindo alimento não era para estar desse jeito. Não era para ter alguém que entendesse essa dificuldade desses produtores. E nada melhor do que a Débora, que veio da raiz, veio da terra, veio do sítio, veio lá do interior, que viveu junto com a família dela, junto com o pai, José de Almeida, que é um espetacular, um grande homem, um parceiro, um amigo da gente, trabalhador, empreendedor, emprega muita gente, juntamente com muitos outros aqui da nossa região. E então, assim, a gente acha uma pessoa muito bem classificada, do nosso ver, uma pessoa importantíssima para nós, porque a gente acha que vai realmente ajudar a gente a resolver. É pessoa que vive, que está no sangue dela, que convive no dia a dia com os problemas que a gente tem aqui na nossa atividade. Eu sei que pela importância, sua importância na região, como comerciante, como amigo, muitas pessoas vão também lhe procurar, claro, pedindo seu apoio. Seu apoio está com Débora Almeida ou você está pensando ainda? Não, positivo, 100% com Débora. A deputada estadual, nós estamos com Débora fechada 100%, o que depender da gente, o que precisar da gente, pode contar 100% com a gente, sim. E para encerrar com você, manda um recadinho para a Débora Almeida ali, olhando para aí, o recado é todo certo. Débora, pode contar com a gente, pode contar com o Rildo, com a empresa Ferasa Vica, com o Grupo Ferasa, com o Franco Favorito, e com todos os meus amigos, com as pessoas que eu conheço, e com certeza a gente vai chegar à vitória. Valeu, nosso querido Rildo, na TV Diária. E aí